Nada Melhor Nada Melhor Nada Melhor Não, não, não há Não existirá nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro A luz Desfrutar O seu amor E a paz do coração Viver sempre Em comunhão E assim, assim Perceber Deus A grandeza do poder Que Jesus Eu vou Pastor Eu vou Pastor Nada Melhor Nada Melhor Nada Melhor Não, não, não há Nada Melhor Nada Melhor Nada Melhor Não, não, não há Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar o seu amor É a paz do coração Viver sempre em comunhão E assim, assim, perceberem A grandeza do poder E Jesus, meu bom Pastor, eu vou Nada melhor Nada melhor Não, não, não há Nada melhor Nada melhor Nada melhor Não, não, não há O Cordeiro Que foi morto Santo, Santo ele é Como a canção Ao rei que é digno E aceitado está Santo, Santo, Santo Santo, Santo poderoso Que foi que é e me há de mim A sangue e toda a terra Louvai ao reino Deus Pois vêm em retinão Nascer em mim Adoro Como a neve São suas vestes E no seu trono Ó, se trovar A honra, a honra, a força E todos com poder Rejo, rejo, rejo Santo, santo, santo Meu todo poderoso Que foi que é e que há de vir Na sorte e toda a terra Não vai ao mesmo tempo Pois vem e retinão Pra frente a glória Exaltemos o seu nome Adoremos nosso rei É Deus de maravilhas Água para sede E não deixe o céu E não deixe o céu Santo, santo, santo Meu todo poderoso Que foi que é e que há de vir Na sorte e toda a terra Não vai ao mesmo tempo Pois vem e retinão Pra frente a glória Amor e que é e que é e que é e que há de vir Na sorte e toda a terra Que foi que é e 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 que é boa Dona Jesus